Fala pessoal, tudo bem com vocês em mais um vídeo aqui. Neste vídeo da descrição vocês podem configurar o seu pop-up aqui no seu Galaxy Tab A7 Lite. Primeiramente você vem, acessa aqui as suas configurações, acessando as suas configurações você vai estar descendo um pouco e procurando pela opção que fala sobre recursos avançados. Clicando na opção de recursos avançados você vem em múltiplas janelas e depois você vem em deslizar para exibir pop-up. E aqui embaixo a gente faz o processo de configuração dele. A gente pode configurar aqui se a gente quer alinar do canto superior ou grande ou pequeno para a gente estar ativando o papel. Por exemplo, se a gente deixar no modo grande fica mais fácil da gente estar ativando esse modo. Fica até mais fácil da gente estar utilizando e mexendo. A gente pode configurar se a gente quer médio, pequeno ou grande e a gente vai ajeitando da melhor forma possível para a gente ter um fácil acesso a esse modo. Tá bom? Então é basicamente esse vídeo. Eu vou estar deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like para estar dando cada vídeo aqui do canal. Até o próximo vídeo pessoal. Valeu e tchau!